Mas isso aconteceu na rodovia Washington Luiz, hein? Pois é, Kielson, um grupo de 10 criminosos teriam participado, então, vamos falar primeiro dos carros fortes, porque tem uma ligação com o caso que eu vou trazer na sequência, mas um grupo de 10 criminosos teria participado, então, da explosão de dois carros fortes na rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Apesar de tudo isso, a gente já adianta que ninguém ficou ferido, mas, e ninguém foi preso até o presente momento. Só que esse caso tem relação, esse caso específico de Cordeirópolis, tem relação com o caso que aconteceu também ontem, no começo da madrugada, por volta das 4 horas, no começo do dia, na verdade, por volta das 4 horas da manhã, uma agência do Banco do Brasil, em São Pedro, também no interior de São Paulo, foi invadida e teve um dos seus caixas eletrônicos explodidos. Portanto, os moradores que estavam naquela região, são aproximadamente 7 mil habitantes, eu não sei a base exatamente, mas 7 mil e 900, quase 8 mil habitantes, cidadezinha bem pequenininha mesmo, assustou os moradores com aquela explosão, quebrou as janelas, enfim. São os mesmos bandidos que invadiram, então, essa agência bancária. Por que são os mesmos? Porque o carro encontrado no canavial próximo a essa área que a gente está assistindo, são os mesmos carros que foram utilizados na agência bancária. Então, há uma relação dos casos com a agência bancária e com esse do carro forte, que ninguém ficou ferido. Só que não para por aí, porque esse caso do carro forte aconteceu na tarde. Durante a noite, em Piracicaba, um outro carro forte também foi explodido. Eles colocaram, explodiram o carro forte, também ninguém ficou ferido, porém, eles conseguiram levar os malotes de dinheiro que tinham dentro desses carros fortes. Aí a polícia começou a fazer uma investigação completa para justamente tentar entender. Um caso tem relação com o outro. E o terceiro teria relação? E provavelmente tem sim relação. E digo mais, a polícia, nesse momento, está fazendo, então, uma orientação para que as pessoas tomem cuidado, porque pode ter novos casos de invasão de banco e também de invasão de explosões envolvendo carros fortes. É a modalidade do novo cangaço. Inclusive, essa agência que nós mostramos, tem as imagens, será que a produção tem a imagem do GAT desativando a bomba? É perfeito. Essa agência que a gente está assistindo, ela foi invadida em 2018 e em 2019. Inclusive, esse que está na imagem é o sargento Sevinsky, do GAT, um dos mais competentes policiais do GAT, que desativou essa bomba aí. Grupo especializado lá. O grupo de ações táticas especiais, que é justamente acionado para desativar essas bombas aí. E tinha outros, se não me engano, dois artefatos dentro do banco, além daquele que já tinha sido explodido. Então, há sim uma relação e a polícia segue investigando para justamente entender essa rede de apoio e fazer a prisão desses bandidos. Lucas, esses pontos, eles são próximos uns dos outros? Os pontos que foram atacados? Do banco e de Corderópolis, sim. De Piracicaba, nem tanto. Eles têm uma distância, aí a gente pode colocar, talvez de 50 a 60 km, mais ou menos, distância de Corderópolis a Piracicaba. Não são tão distantes, mas também não são tão perto. Mas da agência para Corderópolis, da Washington Luiz, sim. Eles, inclusive, saíram da agência e já foram praticamente cometer esse outro assalto. Eles se esconderam de uma certa forma ali para poder, então, conseguir. Parece que não teve sucesso, né? Esse planejamento de pontos próximos e fazer tudo de uma vez. E não teve sucesso na agência bancária, então eles decidiram invadir, pegaram o carro forte. Os três carros que foram explodidos tiveram sucesso, conseguiram levar os malotes de dinheiro. Agora, já se tem informação de quanto eles conseguiram levar, estavam nesses malotes? Ainda sem informações, viu, Kils? Porque é um valor... Não se sabe exatamente... Os dois carros fortes de Corderópolis estavam completamente carregados. Parece que o de Piracicaba ainda estava começando a fazer o recolhimento dos dinheiros. Então, não teve tanto êxito assim. Mas os dois primeiros sim. Mas eles tiveram uma informaçãozinha privilegiada aí, né? Pois é, pois é. O carro estava carregado. Ou vamos colocar que foi coisa do acaso. Eles estavam na rodovia, viram ali o carro forte. E disseram, ah, vamos invadir. Pode ter sido coisa do acaso também, né? Ah, estamos sem fazer nada. Vamos explodir ali o carro forte. Vamos virar notícia? Eu acho mais improvável, mas tudo bem. Olha, tem algumas coisas no Brasil que acontecem que... Mas não devemos duvidar, né? Vai que... No Brasil acontecem algumas coisas, Lucas e Eli. É impressionante. Até hoje eu fico muito atento às informações com relação... Cadê aquele ouro que roubaram no aeroporto, hein? Até hoje, né? Até hoje. Cadê o ouro, hein? Mais de 7 milhões. Mais de 7 milhões ali. Cadê aquele ouro, hein? Parece que já derreteram aquele ouro. Ah, já virou outra coisa, já. Já virou aí anel, palá. Já se transformou, né? Ou barras de ouro que valem mais do que dinheiro, né? Mais do que dinheiro. Já diria Silvio Santos, lá o seu amigo, né? É, o tio Silvio.